Deus glorioso Deus glorioso O que você faz me esbelhotando aí? A porta aberta é um convite Eucana conheceu a Ana, sua mulher E o Senhor se lembrou dela O meu coração se regozija no Senhor A minha força está exaltada no Senhor A minha boca se ri dos meus inimigos Porquanto me alegro na Tua salvação A minha força está exaltada no Senhor Ninguém é santo como o Senhor Porque não há outro além de Ti E rocha nenhuma há como nosso Deus Vai se chamar Samuel Porque ao Senhor o pedi Eu tô dormindo Não multipliqueis palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado. A circuncisão está feita de acordo com a aliança de Deus. E Abraão, e o nome do menino é Samuel. Porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéreo deu à luz sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor.